A Candidíase é uma infecção causada pelo fúmulo Candidálidos, que se alanja comumente na área genital, provocando coceira, sequestão e inflamação na região. A Candidálidos normalmente não organizam sem causar danos, e seu aparecimento geralmente está associado à queda da imunidade, ao uso de antibióticos anticoncepcionais, à gravidez, diabetes, dentre outras. Nas mulheres, os sintomas da Candidíase são coceira na vagina e canal vaginal, corrimiento branco em grãos, parecido com a nato do leite, a dor local e para orinar, dor durante as relações sexuais. A prevenção dessa invenção envolve higiene da região, sabonete de pH do outro e de proteínas. Optar pela falsinha de algodão, evitar o uso de absorventes inútil em todos os dias, não usar absorventes integras, evitar roupas muito ridículas ou molhadas, com tanto de droga e de frio, e usar preservativos no negócio sexuais. A CIDADE é uma coisa perfeita para o tratamento e seguir a condição do seu médico.